Hoje eu não vou pra escola pra eu poder te ver Hoje eu não vou estudar, só vou ficar com você Mesmo que eu perca mais um ponto nessa redação Mas eu já passei na prova do coração Hoje eu não vou pra escola pra eu poder te ver Hoje eu não vou estudar, só vou ficar com você Mesmo que eu perca mais um ponto nessa redação Mas eu já passei na prova do coração Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem ser minha princesa, venha ostentar comigo Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem andar de iate, vem viver vida de rico Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem ser minha princesa, venha ostentar comigo Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem andar de iate, vem viver vida de rico Oh! Vem pra minha escola do amor, novinha Que aqui você tem tudo, hein Oh! Na escola que estudei, já fui aluno e professor Com segurança a faculdade, sou o novo diretor Na escola que eu comando, todo mundo se diverte As minas chegam de carrão e os manos chegam de ornete Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem ser minha princesa, vem a ostentar comigo Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem andar de ornete, vem viver vida de rico Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem pra minha escola, que aqui você aprende muito mais, Alvinha Vem andar de ornete, vem viver Vem, vem ficar, vem ficar comigo Vem ser minha princesa, vem a ostentar comigo Vem, vem ficar, vem, vem ficar comigo Vem andar de ornete, vem viver vida de rico Preste atenção que eu vou te ensinar como luxar Aqui no bode da riqueza